E aí, estavam com saudades do tio? Dei uma sumida rápida de uma semaninha, tirando minhas primeiras férias em 5 anos de canal, jovens. Pois é, agora em novembro faz 5 fucking anos que o tio tá aqui no YouTube. É muito tempo, nossa, quem começou a me assistir com 13 anos, hoje tá com 18. Quem já tinha 18, hoje tá formado, casado, talvez até um pai de família. Bom, jovens, vamos recuperar o tempo perdido então, né não, João? Hoje é dia da primeira meia hora, e o game que eu vou jogar hoje, por 30 minutos, pela primeira vez, é esse que eu dei um tiro no escuro. Comprei, porque o trailer era fodão, espero não me arrepender, Lords of the Fallen. Ah, zangado, não esquece que lançou o novo COD também, sim, o tio sabe. COD vem na primeira hora, e ainda tem análise do Bayonetta 2, Forza Horizon 2, calma, calma. Então vamos lá, sem enrolar, lembrando que os loads o tio vai editar pro vídeo ficar mais dinâmico então, deixa rolar. Seleção de tipo de magia, seleção de equipamento, resumo. Seleção de tipo de magia, não, peraí. Ah tá, força bruta, cura, força bruta, seleção de equipamento. Pô, essa armadura aqui é foda, hein. Não. Não. Yes. Vamos lá. Go. 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 Fallen God, creator and destroyer of worlds, hear my vow. Um vamos lá. Ah. Uh. ه. Uh. Sente a criança. Oh cara, esse negócio é massa de ficar querendo soluções. Eu sei que você me ouve. Sente a criança. A monstria está em frente. Eu pergunto se ele ainda está segura. Ainda bem que o jogo está com a legenda em português para não ter que ficar traduzindo. Nós conseguimos. Vamos lá. Vamos a trabalhar. Olha. Está quieto. Muito quieto. Mesmo por um monstria. Espere. Desculpa. Ah, vocês viram surgindo ali um corpo, uma poça de sangue? Ui, nervoso, comandos básicos, tá, tudo bem, me mexer aqui, foco, primeira regra de combate é manter o foco, beleza, apertar aqui o analógico, ai, bloqueio LB, momento certo, atacar depois do bloqueio, né, a emendar sequência, evasão, ai, ataques, risco, gerenciamento, ah, eu tenho uma barra de HP e uma barra de estamina, então, é, vocês já estão sacando o que o jogo tá tentando parecer aqui, né, né, alguém aí já decifrou ou não? Não decifrou? O tio fala, Dark Souls, mano, olha o pulinho, olha a giradinha pro lado, olha o ataque com a barra de estamina, acho que tem alguns problemas que ficam acontecendo aí, que essa luz? A ambientação é legal também, conversar, comandos básicos, tá, jovens, eu vou rejogar depois da meia hora, eu sempre costumo rejogar o que eu fiz depois da meia hora, e vou perguntar todas as coisas ali, mas aqui pro vídeo, eu vou escolher só as objetivas pra coisa render, pra não ficar muito no diálogo, tá, encontre a chave, trancado, essa armadura que eu escolhi é muito massa também, ah, olha isso, aqui bate com espada no escudo e aqui, nossa, velho, Dark Souls no doze, segurando a espada com as duas mãos, o ataque sai mais forte, consome mais estamina, ai, ai, caralho, susto, Ok, foi interessante isso. Olha, vocês viram os bugzinhos de gráfico que ficam acontecendo? Ai, caralho. O jogo, eu estou jogando ele no PC, tá? Eu estou só com aquele controle, que vocês já sabem, né? Galera que acompanha o canal sabe que eu costumo jogar mais no PC. Mas eu uso aquele controle de Xbox para jogos hack and slash, de aventura e etc. Na Steam, o arquivo do jogo tem 9 GB. E ele mal lançou, que ele lançou acho que foi dia 28 ou 29 de outubro. E já tem um patch, cara, quase do mesmo tamanho do jogo. O jogo tem 9 GB, o patch tem 8 e alguma coisa. Para correção. Ainda bem que eu não fiz a meia hora antes desse tal patch, né? Porque você já está com esses bugzinhos acontecendo, você imagina antes como é que estava. Não, 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 não. Um item. Furtivo. Tá, vou tentar ir bem de boa agora. Caralho. Toda vez que eu olho para um corredor, no final dele, algum polígono se quebra. Podem reparar. É constante esse bug. Então, segue a sanidade. Brasso William, Brasso Peter e eu não vamos deixar a doença nos levar. Nós vamos escolher a morte antes que ela nos escolhe. Ah, ele ouviu. Querido pai, os fogos estão no horizonte. Eles estão se espalhando para a nossa cidade. Eu pego a você, tenha cuidado. Algo mal está acontecendo. Eu não posso sentir nada. Você sempre pode procurar refugio aqui, no Monastro. O que acontece, Antannis pode nos salvar. Por favor, por favor, fique seguro. Vou nela primeiro. Vou nela primeiro. Eu encontrei um caminho. Então, eu vou seguindo aqui pela chave para abrir a porta e ignorar aquele cara da escada. Caralho, meu amiguinho mago, eu vou longe, filho. Só vou dar um palpite. Mas eu não acho que esse cara é meu amigo, não. ai caralho ai nossa senhora puta que o pariu tem como vencer isso caralho senhora né ai porra esse cara tem presença em um afevo tomando cacete aqui quando o inimigo se aproxima e eles conseguiram fazer isso bem quando o boss e cb cosa que se aproxima Você sente, cara A força da presença desse Merda aqui Quando o cara vai bater Você sabe que vai machucar Como que usa? Parece que eu tenho duas potions aqui Como que usa isso? Ué, não tem nenhum botão, velho Ah Essa roladinha é mais lenta que... Ah Morri Tem que ser mais cauteloso nessa porra Tá Cautela Agora vai Puta que pariu Ah Meu Droga Droga Diz que porra de... Cara que não morra... Caralho Não Não, tio Toma Toma Afe velho Nem doeu, né Imagina Ai, mas que... Bosta Ai, cara Ai, cara Ai, cara Ai, que... Cara Só tem um jeito de vencer Eu vou ter que bater em uma ocasião... Ai, caralho Olha isso, velho Eu vou morrer de novo Pela trigésima... Milésima vez Ei, seu merda A única chance, cara A única chance que eu tenho É quando ele bate a maldita espada no chão Ai, sua Vixe Agora Seu merda Só assim Pelo menos é o que eu vi Até agora Deve ter outras maneiras de vencer, mas... Você tá louco? Vamos, filho Bate no chão, vai Vem, papai Vem Não, 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 não Vamos Bate no chão, bate Isso Becil Ai Caralho Talvez se eu tivesse com outra classe Nossa Eu teria Menos dificuldade Agora Mas não arrancou o HP Não tem problema Não tem problema Vem Vem, papai Vem, papai Papai Vem Errou Agora Agora Ah, meu Tá, tudo bem Quando quebra É a primeira parte da armadura É a primeira parte da armadura Ai 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 Tem que ter muita calma Pra mim isso aqui foi o auge desse jogo Eu acho que vocês vão concordar Todo esse cenário aqui É muito bonito Com itens destrutivos E esse boss aqui é muito da hora também Então pra mim foi o auge Até então do que eu joguei Desse jogo Porque ele é cheio de probleminhas Gráficos E ele não é inovador E com uma jogabilidade bem pesada Nossa Tem que ter um pouquinho de paciência Pra jogar isso aqui Vamos fio Bate no chão Vai Não enrola não Você não tem chance Agora que eu descobri Um jeito de te vencer Não vira Não vira Não adianta Eu tô de boa Fico me movendo Pra um lado e pro outro Agora ó Desvia Toma Aprende Ai não 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 Alguém deve estar se perguntando Caralho agora Por que que eu não uso Ixi largou o escudo Puta Que que é isso mano Eu nunca cheguei tão longe Já Vai levar Cara Ele tava Ele perdeu dois níveis de armadura Eu achei que eu ia arrancar bem mais HP dele E eu que não fico esperto aqui Pra ver se eu não morro Ai caralho Eu tô com medo Ai não acredito Ai Ah Tudo ou não 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 Toma Algumas de vocês devem estar se perguntando Por que que eu não defendia mais com o escudo Porque nem todos os ataques eu consigo bloquear Ele bate com a espada Eu perco a estamina E ainda vou Não adianta porra nenhuma Primeiro vigia Primeiro Quero nem ver o terceiro Quinto Décimo Uma dessas louras Que o Casulo continua falando Mas quando você consegue Passar uma parte difícil no jogo Dá uma sensação Boa Não dá Ou se dá Desenvolvimento do personagem Deve ser pra Quando ganhar level Distribuir pontos e tal Quem quiser ler Todo esse texto É só pausar o vídeo Tá Enchei meu HP Tem um cara ali Musiquinha legal de fundo Ataque surpresa Quase matei com um golpe só Já era Não adianta tentar bater Se a estamina está zerada Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Se a estamina está zerada Nem a defesa a gente faz direito E o ataque sai muito fraco também Já era Uma outra coisa que esse jogo Puxa De Dark Souls É quando você morre Fica uma energia sobre o seu corpo E aí você vai lá Que a experiência é perdida Você pode resgatar Não ela completamente, mas parte dela O jogo tem umas coisinhas bacanas Mas não sei Eu tenho que jogar muito mais Do que só esse vídeo Para ter uma opinião concreta É só na análise mesmo Para falar se vale ou não apenas jogar Claro que alguns de vocês estão gostando do que estão vendo aqui Já gostaram do jogo Já curtiram Já foi o suficiente E tem gente que tá né Para É imitação É todo bugado E tudo mais Enfim O negócio é esperar mesmo Porque o jogo não tá barato não Nem um pouco Bom jovens Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não sei se você vai avaliar É se possível comentar E se gostou e não tá no canal Se inscreve aí Fica de olho Que o COD vem aí Na primeira hora Grande abraço A todos vocês Tudo de melhor Sempre Beleza Então valeu Falou E até Até mais E 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 até mais